E aí vai Caçamá, o passo excelente, pode ser perigoso, falhar o guarda-redes, pode ser o golo do Nacional e não é! Grande oportunidade para Rafa, para o meio para Gonçalo, vai combinando bem os jogadores do Porto, a bola chega até seco, vai rematar para fora, a combinar com Gonçalo, tenta ganhar zona central, o remate sai forte, mas ao lado da beliza de Hugo Mosca, agora um lance de ataque rápido do Porto, Gonçalo atira por cima, em tempo de ontem, ponta para de canto, o botido, o equipamento, boa defesa do guarda-redes para Gonçalo, um dos mais inconformados jogadores do Futebol Clube do Porto, a servir para seco, o remate para as mãos de Hugo Mosca. O Hugo já passaram os seis minutos dados pelo árbitro do encontro e termina a partida. Termina a partida no Cristiano Ronaldo Campos Futebol Nacional e Futebol Clube do Porto empataram a zero neste encontro.